Fala galera, Marcos Jaggernaut Estamos indo agora então Fazer um rango né E depois Vocês vão ver a surpresinha que vai ter aí Nós estamos indo em um lugarzinho aí que A galera vai curtir Fala galera Então Vocês devem estar tentando saber onde que eu estou Aqui ó Mas não tem placa, não tem nada falando Então só daqui a pouco Quando a gente estiver lá dentro Aí vocês vão saber onde que nós estamos Beleza? Valeu Então galera Vocês querem uma dica pra tentar descobrir onde que eu estou? Olha ali ó E na frente então É o que? A galera A gente está entrando Aí está Brumando A gente está E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora dá pra ver que esse tipo, ó. Bruto, cara. Que olho, hein, Rom? Porque se você olhar aqui, ó. Onde ele é inserido, tá mais alongado do que esse. Tá mais encortado. Mas tá muito bonito. Foi bem feita a cirurgia, cara. Foi o máximo que pôde. Agradecer, então, e o doutor Paulo, enfim, fez a cirurgia. Você viu o formato, como ele preservou muito bem, excelente médico. Porque eu também fiz bem rápido, né? Quando eu fui nele, ele já falou assim, vamos marcar já, mostrei pra ele, né, os vídeos. Falam que dois, três dias, né, Julião? O meu deu quatro. Quatro dias. Porque foi numa... Foi no final de semana. Aí, gente, hein. Aí, tive que pular o final de semana. Como é que você rompeu? Puxa. Fazendo luta de braço. Queda de braço. Aquelas brincadeiras que você fez nos vídeos, senhor, naquele tempo, lá? Não, não, é porque eu... Eu disputei, cheguei a disputar a luta de braço. Ah. É, que eu tô no período, é. Você disputava. Então, não foi muito na brincadeira. Só que, na verdade, quando eu machuquei, foi mais ou menos brincando. Porque foi ensinando uma pessoa a fazer a luta de braço, né? E ele que a gente machucou? Era um cara muito forte. Ele era muito forte. Eu só firmei. Eu não tava disputando com ele. Mas eu tive que firmar o braço, porque era bem forte. Quando foi chegando lá embaixo, a mão dele era muito grande também. Quando eu soltei o... Né? Parei de fazer a força, que já tinha terminado a luta, ele deu um tranco. Porque ele tava... Ele rotacionou. Aí fez aquela... Giro. E ainda... Tipou grato. Na hora você sentiu? Ah, na hora já deu pra ela... Porque ele estava no... Eu já recuquei e falei assim, alguma coisa aconteceu. Mas eu não tive dor. Então eu não sabia se... Seria algo tão sério ou não, mas... Você tem em quantos anos? Em 37. É novo ainda, dá pra recuperar rápido, né? Tem chão. Tem chão, né? Marcão, tem chão. Marcão, tem chão. Já viu Marcão competindo, Julião? Eu já vi Marcão competindo. Já vi no Mr. Olympia, né? Mr. Olympia, e agora o mais recente de Campinas lá. É, eu já vi ele competindo. Seca bem, viu? Seca bem? Seca bem. Ele entra bem seco. Ele veio, ele campe... Você é campeão mundial de uma federação? Sim, lá da BBF. É. Compete lá na Alicônia. Eu vi a primeira vez ele competindo fora. Aí depois que eu vi aqui no Brasil competindo. Aí depois que eu passei pra MTC, tentando também trocar. Que categoria que você pensa? Nas principais eu tava subindo com até 102. Eu sempre dou uma puxada a mais pra subir na 102. Ele chega bem condicionado mesmo. Mas já cheguei a disputar algumas acima de 102 já. Mas o seu peso pra entrar na pele é 102? Bem, bem mesmo. Você tem algum problema no joelho? Mais ou menos. Ele não é 100%. Porque o que eu vejo dele é secão. Um pouco mais de perna. Esse tamanho da perna. Mais tamanho do corte. Mais tamanho do corte ele tem. Enchê-me do perna e femoral. É que eu já machuquei uma vez o meu treino. Na época de powerlift. Sou aventurado. Então fiz powerlift. Aí eu treinava. O meu supino é muito forte até hoje. Mas o joelho sofreu um pouquinho. Então dependendo do treino. Tem dia que vai de boa. Bem, tem dia igual a ele. Mas tem dia que você começa e sente o incômodo. Eu também. Aí eu fico arrasado, cara. Não, aí você já tira o pé. Você fala, não, hoje não é dia. Hoje não é dia. Fica arrasado. Aí você tem que ficar segurando nas cargas. Segurando. Tentando fazer uma amplitude menor. Porque aí sente o joelho doente. Você começa a descer menos. Então dá uma atrapalhada no seu. É Marcão dos Venenos. Marcão dos Venenos. Amanhã temos um podcast comigo. Amanhã você é com ele? Vai. Entrevista com o Marcão dos Venenos. A galera conheceu um pouco mais do atleta. Do atleta. Porque a galera conhece dos memes. Agora vamos conhecer um pouco mais do atleta. O famoso resultado está dando. A gente vai falar sobre isso. Como é que veio esse meme aí. E de onde veio. Isso aí. Vai treinar o que, Marcão? Fazer o costas hoje, né? Vim aqui, está cheio de mato. Pode aproveitar. Então vai pegando o filme do seu treino de costas. E aí se você permitir, a gente vai entrando aí no seu vídeo. Fazendo umas resenhas com você. Não, não. Com certeza. Pode estar convidado. Pra você, Marcão. Valeu.